E aí galera, beleza? Lelo, L-E-L-L-O, tranquilaço pessoal, resolvi fazer um videozinho sobre um brinquedinho muito legal, tava aqui na praça brincando hoje, falei, ó, preciso fazer um vídeo pra galera pra mostrar esse negócio e falar um pouquinho dele. O que que é galera? É o Blade Inductrix, esse daqui é o FPV Plus, é da Horizon Hobbs, galera. Tamanho dessa caralhinha, pessoal, brinquedinho muito, muito bacana. Então, bora lá pro vídeo. Isso aí galera, tamo com o Blade aqui, com o Inductrix. Lógico que eu já abri, não vai ser um unboxing oficial, mas ele tá exatamente do jeito que ele veio na caixa. Então eu vou mostrar pra vocês, pessoal. A gente abre ele aqui primeiro, ele vem com um manualzinho aqui em cima, vem com um carregadorzinho de bateria de líquido de um S, USB, e vem com uma bateriazinha, que não é tão mínima assim, de um S, de 500 miliamperes. É o que vem aqui na caixa, aqui embaixo. Daí você abre aqui, tira ele daqui dessa caixinha dele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, finalmente, você pega ele aqui, pessoal. Olha o tamanho disso. Desculpa que ele tá todo sujo, que ele viu árvore pra caramba hoje, galera. Então, pessoal, o que que é isso daqui? Isso daqui é um Micro Acer. Ele tem de tamanho 100 milímetros por 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros por 10 centímetros. Mas, nos drones, a gente não mede drone por esse tamanho, a gente mede a distância entre a montagem dos motores. Esse daqui, se eu não me engano, é 65 ou 70 milímetros, ou alguma coisa assim. É a categoria dele. Os motores dele são brushless, não são brushless, mas eu não sinto tanta falta num dronezinho desse, que é principalmente pra brincar dentro de casa um motor brushless. Mesmo porque teria que ser um pouquinho mais complicado o sistema, ficaria mais pesado, teria que ter o ESC e tudo mais. Enfim, não vou falar que é um drone super potente, mas pro que ele se propõe a fazer é muito legal, pessoal. O que mais? Ele tem uma camerazinha aqui, 600 TVL, 600 linhas. O FETX dele, que é o transmissor de vídeo, é um de 25 miliwatts, mais 32 canais, que você muda o canal apertando esse botãozinho aqui do lado. A bateria vem aqui embaixo e você liga ele aqui e tá resolvido, pessoal. Eu já tinha bateria pra caramba por causa desse meu hobby. Ó, tá cheio de bateria de 300 miliamperes, não é 500, mas tudo bem. Essas baterias de 300 miliamperes eu tô conseguindo fazer voozinho de 2 minutos, 3 minutos. Mas daqui dá pra fazer até uns 4 minutinhos de voo, depende do jeito que você voar, pessoal. O que mais eu tenho pra falar dele aqui, galera? Super resistente, super resistente. Puta, é uma diversão fudida isso aqui, fudida. Você pode voar em dia que tá chovendo e você voa dentro de casa. Bom, pessoal, é o seguinte. Falei de todos os prós dele. Ele tem dois contras. E um deles não é tão contra assim, mas tem que entrar na categoria de contra. A maioria dos drones, eu ainda vou fazer vários vídeos explicando pra vocês o que é um drone racer. A placa dele, a flight controller deles, tem uma entradinha USB e você consegue flechar alguns programas lá pra dentro e tunar elas. Esse daqui já vem pré-tunado de fábrica com programinha deles e não tem nem como acessar simplesmente com USB. Mas ele já vem muito bem programadinho, pessoal. E pro que ele se propõe a fazer, não tô sentindo tanta falta disso. O outro drawback que eu tenho aqui, que é o outro contra dele, é realmente o preço, pessoal. Se eu não me engano, nessa versão que é Binding Fly, ou seja, ele vem só ele desse jeito aqui, custa acho que 130 ou 140 dólares. Você pode comprar ele na versão Ready to Fly, ou seja, ele vem desse jeito, mas ele vai vir com um controlezinho. E nesse controlezinho, vocês estão vendo aí, vem uma telinha. Não é igual usar um óculos, mas já dá pra se divertir. Mas é o que eu tô falando. É um contra porque, se eu não me engano, custa 240 ou 250 dólares lá fora esse brinquedinho Ready to Fly. Com certeza vale a pena, porque, pô, isso daqui é muito legal mesmo. A única coisa que eu recomendo, se forem comprar esse ou qualquer outro, compra algumas peças sobressalentes, principalmente hélice. Falando em outros, eu vou colocar uma lista aqui, eu vou colocar um monte de foto aqui pra vocês agora, e vou colocar na descrição do vídeo várias alternativas pra esse brinquedinho aqui, que não são da Horizon Hobby, você vai comprar na China, que vão ser bem mais baratos do que ele. Eu vou colocar alternativas aqui embaixo de Ready to Fly, ou seja, que venha com um combo com controle remoto óculos, ou controle remoto e telinha, e vou colocar também as alternativas Buy and Fly. Esse barulho é lindo pra quem gosta desse hobby. Terminou de carregar uma bateria. Enfim... Pessoal, o seguinte, resolvi fazer um corte aqui e mostrar um pouquinho melhor pra vocês aqui, as recomendações aqui do Lelo. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui no site da Banggood e eu separei algumas coisas aqui que vocês podem ficar interessados se vocês gostaram do Inductrix. Vamos lá, então. Primeiro que eu separei aqui, dronezinho pra brincar, isso daqui é mais um brinquedo, é pra dentro de casa mesmo e não tem câmera. É a Shiny E010. Vantagem dele é que ele é baratinho e o preço aqui, galera. Na verdade, 12 dólares aí, se for da China, ó. 13 dólares. Depois dele, eu separei o E012 aqui também da Yashin. 14 dólares. E ele é um pouquinho diferente, pessoal. Aí vocês podem abrir aqui, ó. Ele mostra como é que é o controle. O carregador vem umas hélices a mais. Enfim, várias fotos bacanas aqui. Também é um brinquedinho bem legal. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante é vocês verem se por acaso ele tiver dois modos, modo 1 e modo 2, o modo que a gente tá acostumado aqui, inclusive ao jeito do Mavic e do Phantom e tudo mais, é o modo 2, ou seja, o acelerador e o hudder na mão esquerda, tá, pessoal? Nenhum desses dois aqui que eu mostrei tem câmera. Agora vamos partir pra aqui, ó. É a Yashin E012HW. Mini Wi-Fi FPV. First Person View. With altitude mode. 2.4. 4 canais. 6 eixos. Airsea drone quadcopter. Ready to fly. Aquele negócio que eu falei lá, pessoal. Pronto para voar. Que que ele vem, pessoal? Ele vem o dronezinho aqui, ó. O E012HW com uma camerazinha já. E ele vem também o controle e algumas coisinhas a mais. A bateria, carregador e um lugar pra você segurar o teu telefone, galera. Olha lá. Porque ele é o Wi-Fi. Opção bem legal, tá, pessoal? Olha lá. 33 dólares no Warehouse da China. Você pode escolher ele amarelo ou preto. Daí tem várias coisas aqui que mostra ele aqui, ó, pessoal. Conectado. Enfim. Daí vocês dão uma mexidinha nisso daqui. Outro que eu separei. Começa a subir um pouquinho o preço, claro, pessoal. É o Eashine QX65. Aqueles que eu tava mostrando, pessoal, é bem mais brincadeira. Aqui a gente já come... Não que não seja um brinquedo, mas ele já tá um pouquinho mais pra dentro do hobby aqui, tá, pessoal? O QX65. Ele vem com um VTX com 48 canais e uma câmera de 700 TVL, 700 linhas. Ele já vem com uma placa com processador F3 e OSD, que é On Screen Display, que ele mostra alguns dados, tipo, de bateria ou algumas coisas, se você quiser ler direitinho o que esse daqui manda, pra o teu óculos, pessoal. E vocês vão ver aqui que ele não é ready to fly. Vocês podem escolher aqui, se vocês tem um rádio Spectrum ou com o protocolo Spectrum, Fly Sky ou FR Sky, que é o que eu falei pra vocês aí. Ele vem aqui no modo Advanced. Se vocês forem ver que ele custa 57 dólares. Não, peraí. É, é isso aí. Ele vem com um monte de bateria. Na verdade, vem com mais do que isso, pessoal. Deixa eu olhar aqui embaixo. Olha lá, Advanced Version, pessoal. Vem com um carregador que carrega até 6 baterias ao mesmo tempo. Vem 6 baterias e vem algumas coisinhas a mais, algumas spare parts, pessoal. Só que esse daqui já começa a entrar na brincadeira de você ter que ter o teu próprio óculos e o teu próprio rádio. E a gente já vai conversar isso daí aí pra frente. Um que já vem com óculos e rádio é um brinquedinho também, pessoal, isso daqui. Porque nada que você possa falar aqui tem uma super qualidade, mas você vai conseguir... Pra mim, qual que é a ideia disso, pessoal? Se você tá querendo ver se você vai gostar ou não do hobby, entendeu, pessoal? Então, você entra aqui. Você já vê que ele vem com controle e óculos. E por um preço aqui até que razoável. Né, pessoal? 35, 39 dólares. Olha lá, vamos ver, com óculos. Olha lá. Completo com óculos, 66 dólares, pessoal. Putz, eu acho que não dá pra conseguir muito mais barato do que isso um combo desse pra você brincar em casa. Beleza, galera? Vamos pro próximo. Separei o King Kong. Eu separei o Tiny 6 e o Tiny 7. Um é de 65mm e outro é de 75mm. Eles também têm os combos, Advanced, básico e tudo mais. Aqui vem com um monte de mais de bateria. Vem com algumas cores a mais, enfim. O que muda deles é que um é 65mm e o outro 75mm, galera. Beleza? Lembrando aqui também. Você vai ter que ter um rádio e você pode escolher aqui o tipo de conector. Tem até aqui o Fast aqui, que é da Futaba. Ou até sem receiver, pra você instalar o teu próprio receiver, galera. Então, vou colocar aqui o Advanced com o FR Sky, por exemplo. Olha lá, 84 dólares, galera. Então, vocês veem que esse hobbyzinho aqui dá pra se divertir sem gastar muito, né? E daí eu separei alguns outros aqui, ó. O Yashini M80S, que já vem com controle, mas não vem com óculos. Eu vou colocar todos na descrição aí do vídeo, tá? O QX70. O da própria FR Sky. Que ele também vem com uma Flight Controller. E daí aqui eu já comecei a entrar na brincadeira dos rádios, galera. Olha lá como você consegue entrar com um preço bacana. Você entra aqui com 100, 110 dólares e você já tá comprando um radiozinho legal. Com vários canais aqui, ó. E que você consegue brincar com todos, todos os teus drones, aeromodelos, helicópteros. Tudo, tudo, tudo com o mesmo rádio. Olha lá, ele já é modo 2, pessoal. Vou colocar na descrição do vídeo também. E os óculos, por fim, né? Os da Fatshark é a marca mais conhecida, a marca mais famosa que tem aqui. Esse daqui é o meu. Eu sei que é salgadinho, 500 dólares. Mas tem vários outros aqui, vários outros modelos da Fatshark. E também tem vários outros modelos de outra marca. Por exemplo, o próprio Yashini aqui, ó. O EV100. Que custa 100 dólares, pessoal. E já dá pra entrar no hobby e brincar com um negocinho desse, né, pessoal. E tem vários outros aqui também, ó. Eu recomendo pegar esses com perfil pequeno. Não esses trambolhões, tá, pessoal. Tem o da própria DJI aqui, se vocês quiserem. E já o Racing Edition. Que além de funcionar com o teu Mavic, com o teu Phantom, enfim. Você consegue usar ele pra drones de corrida, pessoal. Isso daqui é um brinquedinho que eu toquei, né? Outro Fatshark aqui, ó lá. Tem o Skyzone. FXT. Essa Top Sky também aqui é bem conhecida aqui. Esse daqui, se eu não me engano, é o modelo top deles. O F7X V2. Não sei se já lançou o V3. Acho que esse daqui é o top. E tem até aqui drone. Da própria Fatshark. Ó lá. Ready to fly, galera. Vem o dronezinho, vem o óculos e vem o controle. 250 doletas aí, galera. É isso. Bora voltar lá pro vídeo. Eu queria mostrar isso daqui pra vocês. Porque eu acho que é bem melhor mostrar isso daqui no computador. Do que do jeito que eu tava falando. Que eu tava tentando aqui. Que eu ia mostrar por foto. Beleza, pessoal? Bora voltar pro vídeo lá. Então, pessoal. Aí embaixo vai ter uma lista bem legal aí. De várias coisas que eu achei. Vou selecionar alguns produtos. E lá dá uma olhadinha direitinho. O que vocês querem. Só fiquem atentos dos que vêm com controle. Se você não tiver controle. Ou os que não vêm com controle. Se você já tiver o controle. Eu vou colocar aí no link na descrição também. Um link. Alguns links, aliás. De controle que você possa comprar. Os controles, galera. Quando você começa a entrar nessa brincadeira. Você compra um controle. Ele vai servir pra todos os teus modelos. Todos. Um controle que eu recomendo. Pra quem tá começando no hobby. Inclusive tem muita gente profissional. Que usa. São os Taranis. Que são FR Sky. Galera. Vocês vão comprar um radiozinho desse. Eu vou colocar alguns aí na descrição. Vai servir pra todos os teus modelos. Daí você só tem que comprar um modelo. Que seja compatível. Com o teu rádio. Se você comprar um Taranis. Que é FR Sky. O módulo dele. Comprar um que tenha o receptor. FR Sky. Esqueci de falar. Esse daqui. A Horizon Hobbies. Eles tem meio que um negócio com a Spectrum. Spectrum é o meu rádio. Vocês viram. Que eu fiz um unboxing. Já carregando aqui. O DX9. Eu compro ele. E ele já vem com receptor. Para esse rádio aqui pessoal. E outra coisa que eu vou colocar no link aí. Alguns óculos. De alguns modelos. A alguns preços variados. O meu. Vocês já viram unboxing também. É da Fat Shark. É o HD V3. Beleza pessoal. Então eu vou deixar vocês aí. Com um pouquinho do vídeo. Que eu fiz com o Porpeta. Hoje de manhã. Se vocês não conhecem o Porpeta. Ele está com um canal novo. É bem novo mesmo galera. Mas bem novo mesmo. Mas ele está montando um canal de racer. Que vai começar a ficar. Muito legal. Eu vou colocar no link da descrição aí também. Amigão meu de infância. O Ingram Wiki. Então é isso aí galera. Bora ficar com os videozinhos. De hoje de manhã. Aqui na praça. Do lado de casa. Feitos todos com esse brinquedinho. E vamos deixar bem claro. Não vou mexer com velocidade nenhuma do vídeo. É exatamente do jeito que eu fiz na filmagem. Bora galera. Tchau. 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 Tchau.